Ai... Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos. Hoje recebendo a Cíntia Vieira da Silva, que vai nos falar um pouco ou bastante sobre o livro que ela acabou de publicar. E teremos a Mariana e a Letícia para fazer a mediação desse encontro, dessa conversa. Agradecemos imensamente a Cíntia pela gentileza, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje para essa prosa. E agradecer também a Mariana e a Letícia, que aceitaram mediar essa conversa, que eu tenho certeza que será muito bacana, muito agradável. Cíntia, obrigado mesmo, tá? De coração, pela... Vou ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. É bom sempre lembrar que o canal está vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia e ciências humanas e outros sistemas de pensamento, do CNPq. Uma parceria aqui com o mestrado profissional em filosofia. E com a parceria também com a coordenação didática do curso de filosofia. Tá bom? Agradecemos a todos aqui por estarem acompanhando o nosso canal, por terem se inscrito. Chegamos aí a quase 12 mil inscritos. Eu acho que aproximadamente quase 300 mil pessoas passaram por aqui já. Enfim, tem sido uma experiência bem bacana. E vocês vêm contribuir para que o canal seja ainda melhor, mais qualificado. Enfim, passo a palavra para a Mariana, para ela conduzir esse encontro, tá bom? Junto com a Letícia, que vão mediar essa prosa. Muitíssimo obrigado para vocês e fiquem à vontade. Desculpem, eu estava falando sem o microfone. Obrigada, Alex. Boa noite a todos e todos. Eu queria agradecer a Cintra pelo convite para estar aqui. Ao Alex também é um prazer. Parabenizar pelo projeto, né? Por esse canal que não tem acontecido tanta coisa legal. E eu vou fazer, então, as apresentações, breves apresentações, antes de passar a palavra a Cintra, né? Cintra Vieira da Silva é professora de filosofia na UFOP. É autora de diversos artigos e dos livros Corpo e Pensamento, Alianças Conceituais entre Deleuze e Spinoza. E De Vires Filosofantes, que é o livro que nós vamos tratar hoje. Que acabou de ser lançado. E para o qual eu e a Letícia Conte de Carli, que também está aqui com a gente, escrevemos uma resenha. Tivemos a oportunidade de lê-lo assim que ele saiu, né? E ficamos muito animadas e fizemos uma resenha, a quatro mãos. E saiu recentemente na Revista Trágica, né? Em abril deste ano. Pode ser acessado por quem quiser, está online. Num número que é fruto do encontro do GT Deleuze atualmente sob a liderança do Alex, nosso querido Alex. Então, a Letícia Conte de Carli é mestranda do programa de pós-graduação na UFOP e pesquisa atualmente o pensamento de Deleuze Guattari e Paul Preciado, com ênfase numa abordagem feminista das temáticas da sexualidade e da diferença sexual. E eu sou professora de filosofia da UF. Tenho o prazer de ser amiga da Cíntia e orientadora e amiga da Letícia. E estou muito contente de estar aqui mais uma vez. A gente tem parcerias cruzadas, né? Umas com as outras. A Letícia e a Cíntia já apresentaram coisas juntas e escreveram juntas. Eu e a Cíntia estamos sempre em contato. Já fomos umas na casa das outras. Eu já fui ao FOP, ela já veio ao UF. E estamos sempre em contato, trocando bastante. Então, é um prazer estar aqui para mais uma conversa. Vou passar então a palavra à Cíntia para ela fazer uma breve apresentação do livro dela antes da gente também fazer algumas perguntas. Vai lá, Cíntia. A palavra está com você. Bom, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu agradeço muito, Alex, pelo convite para falar aqui no Agenciamentos Contemporâneos, nessa iniciativa sua com o Paulo, com o grupo de pesquisa de vocês. É que tem, desde o começo do isolamento, promovido tantos debates interessantes, né? E maneiras de a gente se encontrar numa época em que a gente não pode se encontrar corporalmente, né? Assim, presencialmente, que é esse termo que a gente não conhecia antes da pandemia, né? O tal do presencialmente, a gente não dizia isso, mas enfim. E também agradecer a Mariana e a Letícia por se dedicarem a pensar e a conversar a respeito do Devires Filosofantes mais uma vez, né? Porque já fizeram essa magnífica resenha. Eu fiquei muito feliz de ler esse texto. É muito bom ter um... Bom, eu sempre tive essa sorte, né? Os livros que eu publiquei até hoje, que foram dois, o Devires Filosofantes, que foi resenhado por Mariana de Toledo e Letícia Conte. E o Corpo e Pensamento, Alianças Conceituais entre Deleuze e Espinoza, que foi resenhado pelo Sandro Cobol, que eu dei uma espiadinha, que ele está nos assistindo, mandar um abraço para ele, né? Sandro, um abraço para você. Então, enfim, tenho essa sorte de ter esse tipo de retorno, né? Por meio de uma resenha que alguém se dedicar a escrever sobre a sua publicação. Isso é uma alegria muito grande. A respeito especificamente do Devires Filosofantes, ele surgiu... Ele é composto de quatro textos. Dois textos que constituem o miolo do livro são textos que surgem dessas leituras mais recentes, né? Que eu tenho feito, que agora já tem um tempinho que eu tenho me dedicado a elas, né? Alguns aninhos já, mas que são essas filosofias que já estão quase escapando da classificação queer, né? Já estão se tornando inclassificáveis, né? Como a filosofia de preciado, né? E junto com o pensamento da Virginie Depante também. Então, é sobre o impacto dessas leituras, eu fui escrevendo esses textos que eu chamo aí do miolo, né? O coração do livro. O primeiro texto é um texto que... Ele já foi escrito há mais tempo, né? O livro tem todas as datas de escrita, no caso dos textos que foram apresentados, né? De quando eles foram apresentados. E esse texto que se chama O Pequeno Ensaio de Cosmeto-Teologia é um texto de que eu gosto muito e que tinha sido publicado nos anais do evento no qual ele foi apresentado, mas sob a forma de CD-ROM. Então, era um texto que ficava quase que inacessível. E um orientando o meu, Ramon Mazini, uma vez me lembrou desse texto, Cadê aquele seu texto, etc.? E aí eu pensei, Puxa, é mesmo, esse texto é um texto do qual eu gosto muito porque ele é bastante autoral. Ele é também escrito em aliança com filosofias outras, né? Mas ele é um texto bem autoral, em que eu parto de indagações minhas, né? E vou buscar para desenhar um pouco melhor essas indagações e construir alguns indícios de respostas a elas, eu vou buscando aliados. E o último texto, que na verdade é o texto mais antigo, que é o Cláudio Filosofia, que também, eu acho que é o primeiro texto que eu escrevi um pouco com essa, com esse espírito, né? de partir desse conjunto de aliados conceituais ou de, se quiserem outro vocabulário, referências, mas enfim, desse arsenal de conceitos que a gente vai armazenando ao longo da nossa trajetória de estudo, né? Para pensar alguma coisa, uma questão que não estava no interior dessas filosofias às quais eu vinha me dedicando, mas que era propriamente minha. Claro, eu digo minha, não no sentido, né? De como se as minhas questões não fossem também construídas com outros, né? Mas, enfim, questões que não estavam prontas nos textos que eu estava lendo, né? Então, enfim, não sei, talvez já deve ter dado para vislumbrar a ideia de que o projeto, então, desse livro, que reúne esses textos é o de de fazer uma publicação que serve como um encorajamento a esse tipo de proposta, né? De sim, de que a gente tem que se dedicar ao estudo do nosso métier, que são os conceitos, né? Os conceitos de outros que já fizeram, já produziram antes de nós, mas que também a gente pode se aventurar, não tenho a pretensão aqui de dizer que eu criei conceitos aqui nesses textos, né? Talvez eu, na apresentação, eu digo, não é um proto-conceitos, algo do tipo, né? Mas, quer dizer, pelo menos perguntas, né? Então, um convite para que a gente possa se aventurar a formular da melhor maneira que a gente possa as nossas perguntas, as nossas questões, né? Então, enfim, é mais ou menos isso. Então, assim, eu gostei de retomar esse livro alguns meses depois, né? Eu li ele pela primeira vez, ainda no ano passado. Cada leitura parece uma coisa nova, ou então alguma coisa fica muito mais clara, né? Uma segunda leitura, acho que a primeira leitura tem um impacto de um estilo que dá a sensação de que nós estamos sendo levados, mesmo pelos movimentos que você está fazendo, né? Eu tenho uma... O Abre Alas, do Rafael, é muito bonito, né? E tem essa coisa do oceano, é uma coisa lindíssima, e tem algum elemento nesse sentido, da gente se misturar com o texto e sendo arrastado por ele, né? Não é um texto que a gente lê do lugar que a gente está e continua no lugar que a gente está lendo o texto. A gente vai indo nesse movimento que o texto faz, né? E esse Abre Alas, do Rafael, acho que é bem em conexão com o texto, nesse sentido. Ele, de fato, já nos coloca nesse elemento, né? De sermos arrastados. E ouvindo você, né? Você, e relendo aquela apresentação, você fala um pouco de... Não é um livro que você vai compondo antes, daí você faz um plano, né? Já todo encaixadinho, você vai montando. É um livro que ele vai se fazendo. Também tem um elemento de um livro que se faz, uma composição que vai ganhando consistência, e você se dá conta como se fosse a posteriori. Tem um livro aqui. Eu acho que isso tem também uma singularidade na composição, que deve ter sido diferente do primeiro livro que você fez. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Porque parece que são dois livros que são diferentes e me dá uma impressão, eu queria ouvir de você, que você deve ter vivido isso de maneira diferente. Você fala um pouco disso, né? Como você se sentiu... Quer dizer, não é uma coisa pessoal, exatamente, você faz questão, não é uma questão de estar centrada, mas como que alguma coisa se deu em várias experiências que foi permitindo o nascimento desse livro, essa composição, vamos dizer assim, que é a palavra que fica forte no livro, que é um livro que retoma o tema da composição, inclusive pelo viés da música, né? Que aparece ali com os cantos. Eu queria que você falasse um pouco como é que isso se fez, né? Como é que me deu essa sensação, um livro que se faz, né? Diferente de um livro que foi feito como tese, que vem com um resultado bem consolidado, que também é muito interessante, muito bom, que eu estou querendo valorar. Estou só falando, são duas experiências muito distintas, né? Eu queria te ouvir sobre isso um pouquinho. Sim, sim. Mariana, ótimo. Primeiro, de tudo você ter evocado, né? Esse texto Abre Alas, do Rafael Adoc Lobo, né? Que realmente, assim, acho que coloca as leitoras e leitores na sintonia, assim, do que vai se seguir, né? É realmente um Abre Alas mesmo, propriamente dito, né? Que abre passagem para os escritos que vêm depois, né? E já dando o tom para retomar essas imagens musicais, né? Que voltam aí no texto. E, além disso, o Rafael não só, ele tem um papel na feitura desse livro, não só como editor da coleção X, né? No qual o livro é publicado, a coleção X da editora Apecu, mas também, porque um pouco da ideia, porque, enfim, eu tinha a ideia de publicar os textos desse livro que eram inéditos, ou que, quer dizer, que o pequeno ensaio de cosméticos, tinha dois que eram inéditos, que são esses do Miolo, o pequeno ensaio de cosméticos, a teologia, eu queria republicar, porque ele estava publicado, mas numa mídia quase que inacessível, e, inicialmente, Clown Filosofia veio depois, né? Ele se juntou à turma dos quatro aí e depois. Mas eu não tinha, inicialmente, a ideia de compor um livro a partir desses textos, não. Pensava, mas, ah, vou mandar como artigo para a revista tal, qual será, etc. E aí, eu li, foi o primeiro livro que eu li no isolamento, Os Fantasmas da Colônia, que é o livro do Rafael Adoc Lobo, né? E que é um livro que tem uma... Bom, enfim, ele tem toda uma proposta, né, da filosofia, diz que ele chama de filosofia popular brasileira, mas também de exorcizar alguns fantasmas aí que atravancam a produção dessa filosofia popular brasileira, e tem uma... uma retomada que o Rafael faz à trajetória dele, mas segundo essa perspectiva do tipo de proposta filosófica que ele está colocando em ação com esse livro e a partir dele, né? E... e a leitura desse livro começou a... a mexer umas engrenagenzinhas assim na minha cabeça, né? Ou não sei se só na cabeça, mas enfim, né? Eu comecei a ficar muito encantada e admirada com aquela proposta e com aquela... e com aquela realização, né? E... e aí aquilo foi fermentando, não foi uma coisa assim que... Ah, eu li o livro, e aí eu pensei, ah, vou fazer também um livro. Não foi um processo tão... de deliberações e decisões assim, mas, né? A leitura do livro jogou uma... um fermento, uma farinha ali, e aí... aquilo ficou rodando em mim, e aí um belo dia, eu... acordei e pensei, gente, eu preciso publicar, eu quero fazer um livro, e tarará, eu vou falar com o Rafael, então já era assim, veio uma coisa, eu quero fazer um livro, que é essa ideia, de... de como é que você começa a adquirir voz própria em filosofia, sem que essa voz própria tenha que ser uma voz monótona, né? E que não possa ser... essa voz pode ser polifônica e pode devir outras vozes, e deve, né? Mas, enfim, como é que você começa a adquirir voz própria no estudo da filosofia, né? Era um pouco essa ideia. E eu conversei com o Rafael, expliquei mais ou menos pra ele, não tinha nem escrito a minha apresentação ainda, se não me engano, e aí ele prontamente, ah, mas claro, e aí eu fui, escrevi a apresentação e tal, e aí ficava sempre nessa dúvida, aí comecei, ah, poxa, mas o Cláudio Filosofia é o primeiro texto que eu fiz, assim, né? Seria legal retomar e modificar algumas coisas que ficaram... Enfim, que eu gostaria de modificar, né? Sempre me policiando um pouco nessa... em relação a essa modificação, porque se a gente começa, a gente retoma um texto, né? e começa a se debruçar demais sobre ele, a gente reescreve, né? E fica sem limite, o negócio não fica pronto, porque tem mais isso e mais aquilo, não sei o que, e aí você faz outro texto. Então, eu tinha um... Você, ah, não, ser bem cirúrgica, eu quero tirar isso e colocar mais aquilo e pronto, né? Então, você tem toda razão, é muito diferente. O outro livro, enfim, o livro anterior, ele foi uma tese antes de ser um livro. Então, é toda uma outra coisa. É claro que ele também... Essa tese também, quer dizer, isso não é claro, não, mas essa tese não era uma tese que nasceu de um projeto que era muito bem... desde o começo enunciava todas as suas etapas e capítulos e etc., não. Eu tive mais surpresas escrevendo a minha tese do que escrevendo a minha dissertação de mestrado. Na dissertação, eu tinha mais clareza. tive surpresas também, mas assim, por onde eu ia passar era mais claro. Ainda bem, porque tem menos tempo, né? Se eu tivesse muito aberta para muitas surpresas, talvez tivesse demorado muito mais, né? Mas apesar de... de a tese ter comportado, então, né? A investigação que culminou a pesquisa, que culminou na tese ter comportado essas surpresas, mas quer dizer, você tem uma proposta de trabalho, né? Um projeto, né? De... eu quero pesquisar isso, etc. Espero chegar mais ou menos em algum lugar. Você tem uma... você tem hipóteses, né? Você tem... concordo que é inteiramente diferente. Essas duas... Eu... só finalizando isso, porque outro dia eu li uma entrevista da Ana Martins Marques, que é uma poeta maravilhosa aqui de Belo Horizonte, e... e ela dizia isso, né? A diferença de... de livros que ela fez ou algum que foi encomendado, outro que ela já tinha todo o matemático, já tinha fechado o plano do livro, e esse que é o livro que... que ela foi compondo a partir de... de poemas que... que... que eram esparsos também, como é que... essa composição ir colocando... que ordem você coloca os poemas, etc., e isso vai transformando os próprios poemas também, né? E aí eu li aqui e falei assim, nossa, ela tem toda a razão, porque aconteceu um pouco, né? Eu não escrevi poemas, eu não sei se eu tenho essa capacidade, eu desconfio que não, mas... como é que esses textos, a vizinhança na qual eles estão transforma também, se transformou, eu percebo isso, e assim, essa ordem na qual, como é que foi a que eu escolhi finalmente, ela... ela... ela foi construída também, quer dizer, eles não estão, por exemplo, em ordem cronológica, né? Sim, eu estava pensando aqui em algumas pessoas que estão perguntando coisas aqui já, eu vou fazer uma espécie de misto, eu estava pensando, Letícia, não sei se você e Cíntia concordam, e vou misturar, mesclar as nossas perguntas com as perguntas do público, mas eu vou tentar, vou combinar isso com a Cíntia, com a Letícia, seguir mais ou menos a ordem do livro, mais ou menos, não é nada muito estrito, então eu vou dar prioridade a uma pergunta do Arley Mantovani, da Boa, ele diz assim, boa noite, parabéns, em que medida a história da filosofia ajudou, em que medida ela atrapalhou na criação dos protoconceitos? Boa noite, Arley, ou Harley, não sei, né? No ponto em que eu me encontro, a história da filosofia não me atrapalha mais, porque, assim, eu já fiz a minha formação, já, né, já estou mais vacinada em relação à história da filosofia, não é assim, eu tanto estou vacinada com história da filosofia, eu tenho uma dose considerável de história da filosofia circulando aqui no meu sangue, mas eu também estou vacinada contra o papel repressivo que ela possa eventualmente exercer, né? E eu tenho muito essa preocupação como professora, uma dupla preocupação, né? Por um lado, vocês devem ter percebido que eu falei muito, né, enfatizei aqui várias vezes em falar do estudo, da pesquisa, né? Então, me parece que a gente deve encorajar muito, não só os nossos estudantes, quem é professor e professor, mas a todas as pessoas, né, que pensem por conta própria, que desenhem os seus próprios problemas, né, que enunciem os seus próprios problemas, mas também devem encorajar as pessoas, que elas se apropriem de uma tradição ou de várias tradições, né? Nós, como humanidade, nós temos um patrimônio à nossa disposição, né? Do qual nós podemos nos servir como ferramentas incríveis, né? e no caso de quem está no métier, no meio profissional da filosofia, essas pessoas, elas têm obrigação de se inserir nos debates desse métier. Então, a gente tem que discutir, sim, os cânones, tem que distribuir vacinas anti-repressividade da história da filosofia, né, mas eu acho que a gente também presta um enorme serviço ao facilitar o trânsito das pessoas nessa tradição e em outras também, enfatizando mais uma vez, né? Mas, assim, no meu caso específico, a história da filosofia só me ajudou, porque aí é isso, fiz como o Deleuze diz que ele faz, né? Eu escolhi da história da filosofia quem eu quis. Que que é depois que a gente chega, né, eu acho que a gente deve poder fazer isso em certa medida sempre, mas quando você tá fazendo uma graduação em filosofia, você pode e deve extrapolar o cânone, mas precisa conhecer o cânone também, senão você fica fora do debate. A questão é essa. É, sim. O Vitor Silveira fez o seguinte comentário. Que maravilhoso escrever, que começo maravilhoso, escrever em filosofia povoado, mas sozinho. Ter contato com esses testemunhos que enfatizam o processo de criação da forma em livro, trazendo a tona o dinamismo disso é um luxo. Isso é o Vitor falando. Eu queria também chamar a atenção, né, e ouvir um pouco você falar sobre isso. Logo na sua apresentação, você fala de como o surgimento desse livro ocorre também numa atmosfera sufocante, né, no nosso país. Então, há momentos no livro, né, em que o contexto político, ele aparece de maneira alusiva ou mais direta? Eu acho que no ensaio com a filosofia fica mais forte, né, tem mais elementos, mas ele vai, ele permeia, né, na apresentação você entrega o ouro nesse sentido, né, você fala, faz essa relação que o Deleuze também trabalha muito, né, e formula de maneira muito interessante, do intolerável com a criação, né, quer dizer, a criação é uma espécie de resistência que surge diante do intolerável, então isso, você põe isso na sua apresentação, né, como é que o papel que a filosofia tem como esse ar que a gente consegue respirar, né, em situações intoleráveis, e eu fico pensando ainda o contexto da pandemia em cima de um intolerável político, né, e a vitalidade do livro, eu queria ouvir um pouco sobre isso, do livro do fazer filosófico, né, como o Vitor, juntando isso com o comentário do Vitor, né, porque ele chama atenção para o processo de criação, né, e eu acho que quando você fala desse aspecto sufocante, né, da nossa realidade política, você está trazendo toda a vitalidade desse processo de criação e pondo isso já no início, já na apresentação do livro, então eu queria que você comentasse como é que você percebeu, enfim, queria que você falasse dessa experiência da filosofia como esse ar puro, né, que vem nesse momento de sufoco, vamos dizer assim. É uma coisa engraçada, eu estava pensando aqui, porque sim, por um lado, é esse ar puro e o respiro e o alívio, não é, de, ai, um pouco de beleza, um pouco de alegria, um pouco de vitalidade, um pouco de força, né, mas, por outro lado, escrever filosofia e ler filosofia, já, só ler, não é fácil, então, às vezes, nessas imagens que a gente usa, né, que eu acho que elas são boas, do ar, eu mesma uso, né, eu escrevo, a Mariana está retomando, eu não estou corrigindo o que ela está falando, não, porque ela está quase que me citando, né, e eu não sou a única que fala isso, eu estou retomando o Foucault e blá, 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 mas, enfim, é, então, mas essa imagem do ar e do respiro e, bom, primeiro ela, era, quando eu escrevi isso, porque a apresentação, eu escrevi, a gente já no isolamento, já relativamente longo, quer dizer, muito curto, perante, agora nós vamos, né, já temos um ano e meio, meio, mas, assim, né, já tinha alguns meses de isolamento sob o governo Bolsonaro, então, a atmosfera era sufocante, porque ela já estava sufocante sem a pandemia de uma doença que ataca o sistema respiratório, a atmosfera já estava sufocante antes da pandemia por causa do governo, sobretudo para quem pensa e para quem cria, as humanidades, as artes, de modo geral, sendo muito alvejadas aí, né, nesse, nesse, por esse governo, então, a gente já estava todo mundo em processo de sufocamento antes, e aí vem essa pandemia e o isolamento e aí a gente fica mais sufocado. Ainda não tinha, não tínhamos chegado, chegado ao sufocamento máximo, que foi o momento em que, quer dizer, máximo, não sei, né, porque, pela nossa experiência agora, sempre pode piorar, né, mas ainda não tinha, não estávamos na situação de já ter vacina disponível e ter um governo que não providencia essa vacina e que agora a gente está descobrindo com todas as letras o porquê que não providenciava, porque queria ganhar propina em cima de vacina, né, mas, enfim, a gente ainda não estava nisso, a gente só estava quem podia trancado em casa, né, sem poder conviver com as pessoas e sob um governo péssimo. Então, eu falo em imagem, mas era uma coisa muito literal. Para mim, ter tido a ideia de compor o livro e depois escrever a apresentação, quem leu ou quem for ler, né, vai dizer, nossa, mas sério que você vai falar que para você foi assim, complicado, escrever essa apresentação, apresentação são quantas páginas, Cíntia, pelo amor de Deus, entendeu? Vou até contar aqui quantas páginas, né, vou abrir aulas do Rafael, para, né, aí está, apresentação, uma, duas, três, quatro, quatro páginas a bem dizer, nossa, te tomou tempo para escrever isso? Sim. Me tomou, eu não, eu ficava pensando e não escrevia, quando eu sentei para escrever, eu escrevia, ela praticamente de uma vez só, né, mas então, ter a ideia de escrever o livro e depois conseguir escrever a apresentação que eu conseguia comunicar inicialmente para mim mesma qual que era o sentido desse livro, né, e conversando com as futuras leitoras e leitores, aí, o que é isso que eu estou trazendo para vocês, né, foi uma lufada de ar puro grande, para mim, né, em primeiro lugar, então, eu pensei assim, por quem sabe, pode ser um pouquinho, para quem for ler também, assim espero, tomara, né, sem me arrogar, assim, grandes, como se eu fosse uma fazedora de milagres, né, mas, bom, vamos lá, foi uma coisa que me fez muito bem, quem sabe faz para o pessoal também, né, mas é um pouco isso, só, quando a gente fala, né, respirar em ar puro, em ar que alívio, mas é um alívio, né, porque a filosofia também dificulta muito a vida da gente, né, porque a gente vai, vai tendo, o pensamento da gente vai se tornando cada vez mais exigente, e a gente vai tendo exigência, uma exigência que é do pensamento, mas que é da vida também, uma exigência do tipo de relações vitais que a gente está, bom, pelo menos para mim é assim, né, então, é, alegra muito a vida, mas também, às vezes, dificulta, mas, quem falou que dificuldade tem que ser necessariamente ruim, né, às vezes dificultar é bom também, nesse mesmo sentido, eu queria comentar também que eu acho que eu e a Mariana, ao nos empenharmos em escrever sobre o seu livro, né, convidando as pessoas a lerem, a gente, de certo modo, foi acometida por esse, por essa sua proposta, né, de abrir um certo caminho para outras pessoas, outras possibilidades, né, e acho que a gente acabou sendo levada por um certo deficiente aí da nossa escrita, né, e para mim foi bem interessante, porque nesse momento, né, de escrever, dissertação, tudo muito nesse, nesse, nesse outro, outro modo de funcionamento, foi bem interessante ser, ser acometida por um tipo de escrita para resenha, né, em contato com o seu livro. Mas eu tenho uma pergunta que vai um pouco em direção do que a Mariana tinha perguntado também. E aí aproveito para entrar no assunto que você chama que está no meio do seu livro, né, são os dois livros do meio do livro, os dois textos do meio do livro. E esses dois textos, né, que o primeiro se chama Desviando da Pergunta que é Ser Mulher com Depante e Preciado, e o segundo, Estética e Contra Sexualidade e Trânsito e Preciado. Esses dois textos, eles versam sobre as questões feministas e mais especificamente sobre o questionamento da rigidez das identidades sexuais, né, e do gênero. Eu queria que você comentasse um pouco qual, o que que você acha, qual que é a importância desses... daqueles devires que põem em jogo ou que abalam, né, ou ainda escapam as identidades sexuais e com o que você chama de devires filosofantes que está no nome do livro, né. Então, para me fazer um pouco mais clara, o que que esses devires que borram as fronteiras binárias entre os sexos, eles têm a ver com o fazer filosófico? O que que eles têm a contribuir com a própria atividade da filosofia? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Letícia, a primeira coisa que eu diria, adorei essa ideia, né, de vocês duas entrarem num devir, Cíntia, e eu posso dizer que eu entrei também num devir, Mariana e Letícia, porque na primeira conversa que eu fiz sobre o livro que foi no canal Encruzilhadas Filosóficas, né, que é do grupo de pesquisa do Rafael Adoclobo, para me preparar para a conversa com o Brando Gabriel, que é quem conduz o debate nesse canal, eu li, eu pensei em reler meu livro, mas eu estava, aí eu falei, vou ler de novo a resenha da Mariana e da Letícia, então, né, quer dizer, como se só vou falar do meu livro, mas a partir de uma perspectiva que já não é mais a minha, né, mas a respeito da sua pergunta, Letícia, eu vou tentar falar talvez alguma coisa a mais do que simplesmente tudo, tem tudo a ver e tudo a contribuir, né, a meu ver, sobretudo para uma filosofia da diferença que a gente pode renomear como filosofia dos devires, né, seria um sinônimo, a gente está falando dentro, no interior, né, dos escritos de Deleuze sozinho ou nas suas parcerias, sobretudo com Guattari, a gente estaria falar em filosofia da diferença, talvez possa ser um nome que abarca todos os períodos desses escritos e se a gente usar filosofia dos devires, você vai pensar num período mais recente, né, mais perto do final da vida do Deleuze, né, mas, a meu ver, são retraduções, né, o que são devires, não produções de diferenças intensivas, né, e me parece que era quase um capítulo, quer dizer, é muita maldade com o apreciado e outros teóricos e teóricas falar isso, né, que era um capítulo que faltava nessa filosofia dos devires, porque parece que eu estou subordinando, né, o pensamento de depreciado ao pensamento de Deleuze, e eu não quero fazer isso, mas, quer dizer, a enunciação, né, de N sexos já no antiédito faz apelo a alguém que leve muito a sério essa ideia e, né, produza uma uma miríade de conceitos capturando essa flecha aí no ar, né, só, mas, para deixar claro, né, essa não é a única motivação da pesquisa de depreciado, o depreciado tem motivações próprias, né, o que eu estou falando é, do ponto de vista de alguém que estuda a filosofia de Leuzeana, de Leuze Guattarriana, né, quando a gente se depara com preciado Depant e outros bichos, o impacto que a gente tem é, mas era isso, estava me faltando isso, eu precisava disso daí, eu precisava exatamente desses conceitos, né, porque, no fundo, eu já estava instaurada numa perspectiva ou transitando numa perspectiva que, que pedia isso ou que, que, que estava prontinha, só esperando isso aí ser formulado, né, não tinha dito isso com todas as letras, mas já, já estava em afinidade com essa, essa perspectiva de preciado também, né, então, enfim, acho que no, no afã de não falar pouco demais, só falar tem tudo a ver e ponto, acho que eu acabei falando muito, né, mas é isso. E pensando também no que é filosofia, né, no Deleuze Guattari, quando eles dizem que a filosofia tem como tarefa pensar contra o que sufoca a vida, né, a gente pode pensar também que uma dessas coisas que sufocam a vida, o binarismo, enfim, de sexo e de gênero é uma dessas coisas, né, mas perfeita a sua resposta de tem tudo a ver. E mais uma perguntinha só para a gente continuar um pouco esse debate, né, do meio do livro, é que no segundo texto, aquele que você propõe, é o movimento de desviar da pergunta, né, o que é ser mulher, e você diz no começo do texto que você decidiu reescrever a abertura, né, dele no texto, falando das suas aventuras de quando menina ou menino, né, e eu queria que você falasse um pouco de por que essa escolha e como que ela se relaciona com a proposta do texto, né, desviada a pergunta, o que é ser mulher? Bom, eu só espero que as pessoas que estão assistindo não saiam dessa conversa com a sensação de que eu sou uma louca completa, mas apenas só meio maluquinha, né, meio maluquinha, tudo bem, mas vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, é porque a ideia de falar, de reescrever e recomeçar o texto, ela surgiu do jeito que eu falei mesmo, eu acordei de sonhos e tive essa ideia, cara, aquele texto lá que eu estava escrevendo tinha que começar assim, mas é mais legal ainda se ele começar de um jeito e recomeçar assim, porque aí tematiza a dificuldade que é você escrevendo um texto acadêmico para apresentar na Ampof, numa reunião da Ampof, escrever desse jeito que fica um pouco, é escrito em terceira pessoa doa um pouco, mas dá a entender que a narradora está falando da escritora, da escritora em sua infância, mas às vezes dá um pouco de dúvida também, muita gente já me perguntou, mas aquelas coisas que você fala, que você conta ali, aconteceram com você mesmo, então eu achei legal que eu achava que ninguém ia cair nessa de ficar um pouco perdido, se é, se eu estava narrando algo biográfico ou se eu estava inventando, mas de novo a gente poderia dizer quando é que a gente não está inventando um pouco de alguma maneira, mas enfim, mas então a ideia surgiu do jeito que está escrito mesmo, é como uma coisa puff, recadinhos do inconsciente, vamos chamar assim, junto com, sei lá, passarinhos cantando, então por isso que eu estava falando, todo mundo vai me achar uma louca completa, porque o livro, ela tem a ideia de fazer o livro porque acorda também, sei lá o que, aí o outro texto é o passarinho que falou, mas enfim, as coisas acontecem um pouco assim mesmo, mas acontecem porque a gente está envolvido com a escrita, com a leitura, com, mas afora os acasos e os a voz do inconsciente, ou sei lá o que, tem uma motivação de colocar essas histórias, essas narrativinhas aí da minha infância ou da infância de uma criança que se vê colocada nessa situação de se dizer e ser olhada como menina, mas ter alguns comportamentos que não se encaixavam nesse modelo, um pouco para trazer para a própria carne o que o problema que eu estava colocando em pauta, né, e é um pouco uma tentativa de dizer que esses, que o binarismo para usar, para resumir muitas coisas numa expressão que você usou, Letícia, de modo muito feliz, né, o binarismo, ou seja, essa repartição binária, né, entre do sistema sexo-gênero, ele não é nocivo só para quem tem designações ou sentimentos de si muito dissidentes em relação a esse binarismo, né, quem mais ou menos se acomoda, porque a meu ver é isso, eu acho que ninguém se acomoda inteiramente nessas, no binarismo, né, não é possível que a gente sendo tão múltiplo consiga se acomodar nessa escolha, então você é mulher e aí você tem tais e tais comportamentos e tais características, então você é uma pessoa que gosta de cuidar, né, eu sei lá, mas o que, e blá blá blá, e aí você é homem, então você é mais impulsivo, é mais pra lá, né, essas bobagens aí, e a gente acha que isso é muito antigo, não é não, tá cheio de psicologia evolucionista aí, visejando lindamente enquanto a gente conversa aqui, é, então assim, né, a meu ver, ninguém se enquadra inteiramente no binarismo, mas muita gente se enquadra mais ou menos, ou não fica muito, não esperneia tanto, vamos dizer, né, pra entrar nessa caixinha, fala assim, ah, tá bom, vai, ok, pode falar que eu sou mulher, tudo bem, e daí, esperar de mim uma série de comportamentos e achar que eu sou várias coisas, né, é, mas mesmo essas pessoas, então, digamos que eu seja uma dessas pessoas que razoavelmente se acomoda nessa, nesse, nessa designação mulher, né, mas, é, mais ou menos me acomodo com muitas linhas de fuga, né, muitos, é, e com, e com muito inconformismo também, né, e com muito, é, nunca, assim, num, num, nunca fui de me dobrar é, inteiramente a nada, né, e muito menos a isso, então, mas, dizer, pra dizer que se, que, esse, o binarismo, é, tolhe, ou atua no sentido de tolher, e exige uma força de oposição, ou uma velocidade de fuga, mesmo de quem razoavelmente se encaixa. não é pra dizer, ai, coitadinha de mim, mulher branca, cis, não, não é isso, porque quem leu o texto lá não vê nada de coitadinha, ao contrário, pode ler, pode enxergar o oposto, ela tá se gabando, porque ela é abacanuda, não, não é nem uma coisa nem outra, pelo menos não, não era a intenção, né, mas de coitadinha, eu tenho certeza que não tem nada, né, não era o sentido de que a gente vai vitimizar os privilegiados, não, ou as privilegiadas, né, mas no sentido de dizer como é que isso não serve pra ninguém, isso não é bom pra ninguém, e que é meio que assim, né, quem, quem se julga confortável, quem tá confortável dentro do binarismo, é porque não tá pensando bem a respeito, nem, tá hipnotizado ideologicamente, mais ou menos isso. é muito boa a sua resposta, e tem uma pergunta aqui interessante do Gabriel no chat, ele pergunta assim, Cíntia, pode falar um pouco sobre como observou a filosofia de preciado no início de suas leituras, sobre, e como analisa a filosofia dele hoje? Quando eu comecei a ler preciado, foi até uma uma estudante que me apresentou, isso é uma das grandes alegrias da nossa profissão, é poder também aprender com as nossas e nossos estudantes, né, então, eu acho que eu não lembro se foi numa confraternização etílica depois de uma aula, ou se foi na própria aula, que ela disse, ah, você conhece? Da era Beatriz, preciado, né, eu, não, eu nunca tinha ouvido falar. Ai, né, me contou mais ou menos o que que era, e, mas, fez uma propaganda assim, muito, eu vou usar, não é muito, mas um pouco sensacionalista, vamos dizer, sensacionalista por quê? Porque é mais, falou mais dos aspectos do dildo, do cu, né, ah, porque preciado, então, fala do cu, porque a gente tem que liberar o cu, e etc, etc, e é uma filosofia do dildo, porque tudo é dildo, e meio assim, assim, mas, e falou mais um pouco além dessa coisa, mas, mesmo, e eu achei interessante, falei, vou atrás, disso daí, e aí, fui ler o manifesto contra sexual, e fiquei, encantada, para começar por isso, porque é um livro de filosofia, eu faço um pouco essa relação, né, entre o antiédipo e o manifesto contra sexual, o antiédipo é um livro de filosofia que começa com, né, isso caga, isso fode, etc, que já é um susto, né, imagine em 1972, que susto que deve ter sido, mas mesmo hoje, né, você fechou a crítica da razão pura, ou, sei lá, as meditações de filosofia primeira, e abre, isso caga, isso fode, etc, você fala, uau, né, e, mas, não só isso, né, não só pela escatologia, mas, tem toda uma renovação do estilo em filosofia, né, não só no antiédipo, mas, a gente pode dizer que talvez todos os escritos do Deleuze, mas, então, já meio que sendo formada nessa tradição que já é criadora, não é, dentro da, da filosofia, nessa tradição recente, né, mesmo assim, o manifesto contra sexual, foi, de novo, pra voltar, foi aquele afresco, olha gente, isso é novo, isso não é mais do mesmo, tem alguma coisa nova aí, e, 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 e aí, depois, enfim, no começo, era assim, fui ler pra saber o que que era aquilo, fui me interessando cada vez mais, é, acho que a leitura mesma de Preciado ajudou a, talvez, sei lá, desobstruir ainda mais os canais da minha própria vontade de criar, né, de, de me soltar mais no texto, né, é, e hoje, enfim, hoje, eu já vejo como tem esse lado, né, de uma grande inspiração, de algo que me impactou muito, mas, é, tem uma relação muito de estudo também, né, com, com o Preciado, mas, é, só que, o negócio é o seguinte, né, é uma pessoa que tá viva, então, você estudar a gente que tá viva, é uma aventura perigosíssima, porque as pessoas, e o Preciado, então, né, você vê, fez uma transição, você não sabe pra que lado vai essa pessoa, né, daqui a pouco, qual vai ser, eu já tô mesmo, qual será a próxima que o Preciado vai aprontar pra, né, estatelar, gente, e aí, né, a Letícia, que tá aí fazendo um, um, um trabalho de pesquisa, um mestrado em filosofia em torno de Preciado, eu fico assim, que coragem, porque, é isso, não só uma pessoa que tá viva, ou que já é, já dá um arrepio, assim, porque você não sabe, a pessoa vai continuar publicando, vai pra aí, é uma pessoa maníaca, escreve maniacamente, né, mas, além de tudo, é essa pessoa que tá se transitando, né, então, boa sorte, Letícia, prometo te ajudar no que eu puder. Muito obrigada. Não assusta a menina, assim, essa coisa que se diga na seta final de mestrado, gente, enfim, é, então, eu queria agora virar um pouquinho pro fim do livro, que é o início desse movimento, né, como você mesma disse, né, o texto sobre Cláudio Filosofia, que é, você percebe como o primeiro movimento que você ensaia essa voz própria, né, que sempre vem com várias vozes, mas, enfim, esse movimento que a gente fala um pouquinho no início, eu vou então ler um comentáriozinho do, foi feito lá no início da transmissão, que eu esperei um pouquinho pra tocar, a gente avançar mais, do Luiz Celestino, que diz assim, boa noite, parabéns pelo livro, gostaria que comentasse um pouco mais da aproximação da Cláudio Filosofia com os cínicos antigos, algo que aparece quase no fim do livro. Então, aproveitando a pergunta dele, né, pra gente, é, chegar nesse artigo que é o fim do livro, esse capítulo que é o fim do livro e ao mesmo tempo o início desse movimento, de certa maneira. É o começo dos devires filosofantes da professora Cíntia, né, eu tô aqui tentando, não, já era professora, sim, tem que fazer um exercício de memórias, pra saber se eu já era professora, já era professora. Mas, então, a relação, achei aqui, aproximação da Cláudio Filosofia com os cínicos antigos, bom, essa coisa da Cláudio Filosofia, eu tenho uma, uma grande amiga que é a Kátia Kasper, que fez a pesquisa de doutorado dela, que se chama Experimentações Cláudio Filosofia, experimentações cláudioscas, na, na área da educação, mas, na verdade, eu acho que é um, enfim, eu diria, é uma pesquisa que é muito filosófica, né, ela, foi desenvolvida no quadro de um, de um programa de pós-graduação em educação, mas, é, os pensadores que a Kátia convoca pra pensarem com ela, é, os palhaços, né, são muito da filosofia, e é sobretudo do Eliezo Guattari, tem outros, mas, enfim, e a gente já era amiga há algum tempo, e durante muito tempo a gente morou juntas, então, eu acompanhei muito esse trabalho de pesquisa, a gente conversava muito, e eu tinha sido palhaça, se é que ser palhaça é um verbo que pode ser conjugado no passado, né, mas, enfim, eu tinha sido, pode ser que eu ainda seja, mas eu tinha sido palhaça de nariz vermelho, e etc., né, profissional, podemos dizer assim, né, a gente trabalhava com o pessoal do Lume Teatro, tínhamos um espetáculo, né, de clown, rodamos vários sesques paulistas, aí, com o espetáculo que se chamava Michord, em Marcha Ré Menor, mas até eu, eu, ler o, enfim, eu começar a conversar, a Kátia, ter a ideia de fazer esse projeto de doutorado, e depois começar a fazer essa pesquisa, eu não tinha nenhuma, a mais longínqua ideia de aproximar a filosofia do que eu fazia como palhaça, né, e aquilo pra mim era até uma certa, eu via, vivia um pouco uma contradição, porque eu estava na graduação em filosofia, e, é, ali, aprendendo a ler textos de filosofia, aquilo me exigia um esforço intelectual grande, né, e aí chegava na sala de trabalho com meus colegas palhaços, né, e o que o Ricardo do Pucete, que era quem dirigia o nosso trabalho na época, dizia, em muitos momentos, era, faz, faz, não pensa, não pensa, e eu ficava assim, gente, mas eu vou ficar louca, porque eu não tenho esse botãozinho que eu estava ali suando para tentar pensar, né, e agora eu chego aqui, não pensa, não pensa, faz, faz, mas, claro, é isso mesmo, porque você precisa ir fazendo as ações físicas para depois editá-las, se você ficar já com o pensamento querendo comandar o que você vai produzir fisicamente, você não faz nada, mas, enfim, então, não era o Ricardo que estava, que não tinha razão em dizer isso, era eu que ficava, agora pensa, agora não pensa, agora pensa, como se fossem duas coisas contraditórias, né, não via como que uma podia ter a ver com a outra. E aí, acompanhando o trabalho da Kátia e depois vendo esse trabalho pronto, aí eu comecei a falar, olha, então, tem a ver, e aí, tem esse negócio no fundo, a gente pode pensar numa clara filosofia, porque o que esses palhaços mais contemporâneos muitos deles insistem muito, como o Léo Bassi, por exemplo, alguns deles mesmo já enxergam a si próprios como alguém que tem um trabalho que está propondo uma nova forma de pensar, que não é por escrito, necessariamente, mas que é cênica. e aí, nessa, nesse processo, então, de pensar, porque, eu conto no texto, né, que eu com a Luciene Torino, que hoje é professora da Federal de Uberlândia, a gente era colega de graduação e num dado momento nós éramos as duas únicas mulheres na turma, e aí, como eu era palhaça e ficava e falava pra ela das coisas de clown e explicava pra ela como que era o clown e etc, e o processo de formação e de iniciação que a gente tem como clown e aí, às vezes, ela ia me assistir e tudo mais, então, a gente ficava, a gente inventou essa expressão, mas ela era uma brincadeira, porque isso é a clown filosofia e a clown filosofia era o nome que a gente, era tipo a pastinha onde a gente colocava tudo que a gente ia tirar sarro, mas aí a gente começava a viajar, e falava, não, a gente vai criar conceitos da clown filosofia, mas não tinha os conceitos da clown filosofia, era só uma brincadeira e a gente fazia umas graças, por exemplo, a gente dizia, vai ser bom que tem o vídeo, vocês vão poder ver que bonito que é isso que a gente inventou, porque a gente dizia que na clown filosofia entrava toda uma parte dedicada a Aristóteles, desde que Aristóteles fosse falado dessa forma, ele pertencia à clown filosofia, né, então, eram bobagens desse tipo, ou dois professores nossos que a gente achava que eles eram uma dupla de palhaços, né, porque eles funcionaram, porque a dupla de palhaços, ela tem, vocês pegam, por exemplo, né, o gordo e o magro, eles têm, por um lado, um amor muito grande pelo outro, mas uma certa rivalidade também, né, então, um vive sem o outro, mas um está sempre provocando o outro, etc., e no fundo, o jogo do palhaço vive dessa, tanto desse amor, quanto dessa rivalidade, né, então a gente tinha esses dois professores que era isso, a gente falava que eles eram uma dupla de palhaços, etc., então, e aí, enfim, de repente, em função do trabalho da Kátia Kasper, clown filosofia ganhou muito tempo, depois eu já estava, já tinha terminado a graduação há algum tempo, já estava no doutorado, é, virou alguma coisa séria, não no sentido de contraposto ao humor, porque ele continuava tendo humor, mas no sentido de, que era para valer, né, não era só uma gozação, e os cínicos entraram na medida em que eu me dei conta de que a gente tinha esse relato, não só dos cínicos, mas de outros filósofos antigos, que que a gente conhecia quase que só por anedotas, e que essas anedotas a respeito desses filósofos, elas eram, elas tinham um lado cênico, e, enfim, no caso de alguns filósofos, eles viraram anedotas involuntariamente, mas no caso dos cínicos, não, se eles se tornaram anedóticos, ou seja, personagens de histórias que têm um humor muito grande, foi deliberado, e aquilo fazia parte de um modo de viver cínico, né, e de um modo de pensar também, né, então foi daí que surgiu essa ideia de convocar essas forças aí também para ajudar a compor a cláufilosofia. Agora eu vou fazer uma pergunta para tocar no nosso, no texto que não foi tocado, que é o primeiro, a gente vai fazer uma espécie de cambalhota para voltar para o início, porque a gente falou, na verdade falou do Cosmeto Teologia, mas não apareceu, a gente não falou muito mais, muito sobre o que aparece dentro dele, e eu queria chamar a atenção para algo que é da ordem do estilo do texto, que ressoou aqui a partir do que você comentou do estilo do Deleuze do Guattari, por exemplo, no Antied, do estilo do próprio Tessiado, né, que eu acho que no seu, esse texto, logo abrindo o livro, depois tem um abre-alto, a apresentação vem, em Cosmetologia, aí a gente entra no texto e você está falando de cremes, de cremes, de loções, de gel, de gel, de coisas que a gente passa na pele, e você termina o texto, bom, tem um longo percurso no meio, termina o texto falando de gatos, que estão lombendo, não tem algo também de trazer para dentro da filosofia, claro, que no meio você vai falar de várias questões filosóficas, você chega a falar da terra, da experiência de viver a eternidade no instante, ou seja, quer dizer, é isso que é interessante, né, no seu estilo você vai, a gente tem a sensação lenda que você está deslizando, só que ao mesmo tempo tem algo que está se fazendo, mas a gente vai, é um movimento estilístico, que é isso que eu falei da gente ser arrastado um pouco, né, e que é muito interessante essa composição em que você traz cenas muito cotidianas com grandes temas filosóficos, né, e ao mesmo tempo é como se a gente pudesse se situar junto com você a partir de uma experiência cotidiana muito banal de passar um creme e ser arrastado por questões filosóficas, eu achei interessante também, até falando dessa coisa da anedota, né, parece que são fragmentos, como se fossem fragmentos do cotidiano que lançam, nos lançam, né, em viagens, vamos dizer assim, no sentido bom da coisa, de ser levado, ser arrastado, e tocam questões maravilhosas como essa, que é uma das questões de viver a eternidade, esse convite que o Espinosa faz que é uma das coisas mais bonitas que eu já li em filosofia, mas é muito legal, assim, eu queria falar desse aspecto, que aparece já no primeiro texto, e eu acho que continua, em como você vai nos arrastando um pouco de um ponto de vista para o outro, só que você vai ter sendo ao mesmo tempo, não quer dizer que as coisas vão fazendo um caminho, mas quem lê tem uma impressão de ser levado, e a gente não sabe muito bem para onde, e eu achei isso muito interessante, isso a ver com o título, né, então eu queria fazer esse comentário e passar a palavra a você antes da gente se encerrar, agradecer essa experiência, e acho que é um convite tanto que você faz, né, quem quer fazer filosofia também, quem quer escrever suas coisas, né, que é um convite de ao mesmo tempo pensar a própria vida, pensar as coisas às vezes aparentemente banais, mas levar um pouco a sério, no sentido de que problemas essas coisas nos colocam eventualmente, onde elas podem nos levar, e ao mesmo tempo fazer isso se deixando levar também, não precisar pegar as coisas de maneira tão parada, vamos dizer assim, bem o oposto do devir, eu acho que você consegue arrastar o leitor nesse movimento e fazer esse convite, então eu queria voltar ao início, né, poderia começar tudo de novo, mas enfim, voltar ao início, que é o primeiro texto, e fazer esse comentário de como é uma experiência de leitura muito singular, ser levada de um ponto a outro, de uma perspectiva a outra, e perceber que mesmo assim tem algo se tecendo, né, tem algo se tecendo, a gente conseguir se deslocar e ao mesmo tempo dar consistência para as coisas, então, queria fazer esse comentário, ouvir você sobre isso, e agradecer também de novo esse convite, né, de tentar outros estilos, que eu acho que eu e a Letícia a gente se animou com isso na hora de fazer a resenha, já foi um primeiro exercício, então, voltando a palavra a você. Bom, primeiro, agradeço muito essa apresentação, né, para mim mesma desse texto, que é, eu fico com uma sensação um pouco assim, nossa, que legal que eu escrevi isso, né, assim, como se, tem uma coisa de estranhamento desse, né, de ouvir uma outra pessoa, mesmo próxima, etc., falando sobre um texto, né, qualquer texto, mas um que a gente escreveu mais ainda, né, é, é muito, muito gostoso esse estranhamento. mas eu, 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 pensei em dizer primeiro o seguinte, eu fiz esse texto para um evento que era organizado, bom, quem, quem liderou o movimento de organizar foi a minha colega, Leka Kangussu, né, que me chamou para, para organizar junto com ela o evento, né, para compor a comissão organizadora, e era um, um evento que se chamava fantasia e crítica. E aí, eu pensava, bom, eu quero apresentar alguma coisa no, no evento também, quero só ajudar a organizar, até porque a Leka, que está trabalhando muito mais que eu, que é uma organização, vai apresentar, então, vai ficar feio se eu não apresentar. Mas eu pensava, o que que eu tenho para falar sobre isso, né, ou que tem alguma coisa a ver com isso. E aí, de repente, é, eu pensei nisso, que, essa coisa dos cremes, né, mas que coisa, né, por que que a gente passa tanto creme? O que eu mais gosto nesse texto, eu não sei como é que soa, né, para quem está ouvindo, a pessoa que escreveu dizer o que ela mais gosta num texto, etc, né, a gente tem uma cultura muito assim, de que a gente nunca pode elogiar o que a gente faz, se elogiar, gostar do que a gente faz, né, é muito, sou, é um troço muito cristão, né, e eu também não acho que a gente deve cair no outro oposto, né, mas, eu acho bom a gente fazer esse exercício de, é, ter uma complacência em si mesmo, como diz o Spinoza, né, ou seja, ter prazer com o que a gente mesmo faz, né, então, o que eu mais gosto nesse texto é o fato de que ele não tem, pelo menos que eu tenha detectado, se vocês detectarem, inclusive, me falem, porque eu tenho que tirar, nem uma gota de moralismo, é, eu escrevo, né, se eu tiver essa ideia de pensar sobre isso, por que que a gente usa tanto creme? e é a gente mesmo, eu uso, né, quem leu lá o texto pode pensar assim, ah, já teve gente que pensou isso, ah, então você usa mais olhos, né, porque você acha que os olhos são, eu até uso, eu gosto muito de olhos corporais e tal, ultimamente eles inventaram os olhos que você deve passar olhos no rosto, também, enfim, mas eu uso cremes, né, bom, eu estou maquiada, que todo mundo está percebendo isso, né, mas uso creme, sim, né, mas, então era, eu estava falando de um hábito nosso, me incluindo mesmo, literalmente, que coisa engraçada que a gente tem, que esse troço de usar creme, mesmo os cremes que a gente sabe que não funcionam, porque são, contra qualquer evidência científica achar que o creme funciona, como é que o creme, creme é anticelulite, o creme não penetra dentro da pele, né, então, enfim, mas a pessoa sabe, a pessoa que compra o creme anticelulite, ela não é ignorante, ela não compra por ignorância, porque ela acha que, que ela acredita que o creme vai penetrar na pele, mas aí, era isso, então, por que que ela compra? E aí, fiquei, mesmo, partir dessa interrogação, banal, cotidiana, mas, que é um pouco esse movimento, né, de, parar para se espantar, que é o próprio da filosofia, né, de não ir, é, tocando o barco, assim, sem, sem se perguntar, e achando tudo, normal, então, hum, que estranho isso, né, a gente faz, mas não é estranho, e esse, é, esse movimento, que é muito, que a gente aprende muito lendo gente da antropologia, né, que é, é, o quanto, os, o pessoal da antropologia, as antropólogas e os antropólogos, são levados a, a, espantar-se com a própria cultura, quando vão, estudar outras culturas, né, então, era um pouco, é, acho que tem um pouco isso nesse texto também, de um olhar, assim, tem, a, está assumido de que quem está escrevendo, passa os benditos gremes, né, é, então, não é uma pessoa que está, se, se excluindo desse grupo, dos estranhos, mas, também, ao mesmo tempo, com um olhar capaz de, estranhar, um hábito tão corriqueiro, dentro da própria cultura, né, é, e que eu acho que, eu estava dizendo, né, que isso é uma coisa que a antropologia traz muito, mas que é, muito importante, bom, eu acho que para o pensamento em geral, mas, com certeza, para a filosofia, né, essa capacidade de, de estranhar, de achar diferente, de achar, de não, de não achar que é assim, porque sempre foi assim, né, sei lá, coisas desse tipo. Bom, então, foi muito boa essa conversa, a gente fez um percurso, aqui do livro, que conseguiu tocar no, em alguns problemas, claro que, vocês têm que ler o livro, inclusive, porque não é uma questão só dos problemas, que são muito mais do que esse que nós tocamos, mas, essa experiência que eu estou tentando enfatizar, desde o início da conversa, que eu acho que é um elemento importante, né, que é uma maneira de fazer um livro de filosofia, buscando um outro meio de expressão, né, um outro modo de se expressar. E até o Alex tinha comentado, né, será que tem uma pegada literária, né, no livro, e eu acho que essa pergunta dele, que a gente já pode, de repente, comentar antes de se despedir da gente, mas eu acho que ele, de qualquer maneira, essa pergunta já expressa, né, é uma impressão de que há um estilo ali, uma experiência estilística no livro, que eu acho muito importante, e que é mais uma maneira de convidar a todos a leitura. Então, eu queria agradecer muito essa conversa, foi muito bom conversar, ouvir falar desse livro novamente, saber alguns detalhes que eu ainda não sabia, alguns eu sabia, outros não. Estar aqui junto com a Cinti e com a Letícia, ouvir também essa conversa entre vocês duas, eu sempre aprendo, a Letícia que me apresentou, eu ainda conheço pouco, mas é ela que está também me trazendo, esse autor, para eu conhecer melhor. Então, e agradecer ao Alex pelo convite, passar a palavra, talvez, a Letícia, para dizer alguma coisa, e por fim a Cinti. Tá bom? Eu queria agradecer também, primeiro a Cintia, por proporcionar a gente a leitura desse livro, leitura muito agradável, e por ter também arrastado a gente para experimentar esse estilo, e dizer também que me alegra muito ver você compondo o seu próprio trabalho, uma linha singular, e eu fico muito feliz em ver isso já acontecendo. E queria agradecer também, Mariana, ao Alex e toda a equipe aí do canal, por promover esse encontro. Ô, Letícia, eu te agradeço por ter estado aqui, junto com a Mariana, vocês, com essa dupla incrível, dupla dinâmica, incrível, e com questões tão instigantes aí para mim, e fico muito feliz sempre de estar com vocês, e esperando, Letícia, os nossos, os desdobramentos aí da nossa parceria, do trabalho que a gente apresentou no encontro do GT, que a gente produz a mais juntas também, além dessas conversas e resenhas e etc. Sobre o estilo, eu diria o seguinte, a gente, e a gente, quem estuda, Deleuze, Foucault, Derrida, Preciado, e acho que tem muitos, pode chamar outros, né, Benjamin, e podemos proliferar mais, mais gente aí nesse, a gente, tem uma compreensão de filosofia como alguma coisa que é o seguinte, em que a produção conceitual se faz entretecida num estilo, ou seja, você não separa forma e conteúdo, então, tem um monte de filósofos, que é, sobretudo, mais contemporâneos, ou seja, a partir do século, final do século XIX, e em diante, para quem não faz o menor sentido você dizer, ah, mas você podia ter escrito isso de um jeito mais fácil, que a gente ouve muito as pessoas falando isso sobre vários filósofos, mas sobre Deleuze, sobre Nietzsche, sobre, né, e a resposta é, não, não podia ter, esse texto, ele é assim, e esse conceito é assim, nesse estilo, se eu escrever de outro jeito, eu já mudei um pouco o conceito, então, quando eu faço, por exemplo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, sobre Deleuze, vou pegar, porque é o meu caso, né, e explico coisas de um jeito que ele não explicou, aquele mesmo conceito, ele já está se tornando outro, já não é mais o conceito de desejo tal como ele está no antiédito, escrito naquele estilo, né, então, tudo bem, quem ouvia a gente falando aqui, e ler, mais ainda, a resenha que a Letícia e a Mariana fizeram e publicaram na Revista Trágica, provavelmente vai saber tudo de que esse livro fala, do que o Deville e os filosofantes falam, mas, ainda assim, não é a mesma experiência de que lê o livro, né, aquilo de que ele fala é também o modo pelo qual ele fala daquilo que ele fala, né, não sei se ficou muito embolado, gente, desculpa, mas é isso. E agradeço muito, Alex, por esse, você ter proporcionado e ao Paulo também, esse encontro delicioso, essa noite gloriosa aqui para mim, com amigas e amigos queridos. O prazer foi nosso, Cíntia, o nosso do canal e de todos aqueles e aquelas que acompanharam até agora esse encontro, essa conversa, a apresentação do seu livro por você e pelas meninas, pela Mariana e pela Letícia, nós agradecemos demais, mesmo, o canal é nosso, foi feito para nós nos encontrarmos, como você bem disse no início da sua fala, criar uma condição qualquer para um encontro, mesmo nessa situação, e ainda bem que a gente tem essa situação, nessa condição, porque poderia ser inclusive até pior, e a gente espera para que nós possamos conversar pessoalmente, você falar sobre o seu trabalho pessoalmente o mais breve possível, pessoalmente que eu digo é presencialmente, eu nem sei se o termo é esse, como você disse, tudo aqui também é uma presença, aqui também está pessoalmente, mas vai, mudou tudo, eu nem sei o que dizer mais, quando fala, se a gente fala carne e bolsos dá outras conotações, mas quero contar o que a gente se encontra presencialmente, mas aqui está presencialmente, mas enfim, fisicamente, mas também aqui está fisicamente, não sei que diabo que tema é esse, mas enfim, mas você falou muito bem, a gente nem se tocava, no mesmo lugar, nem usava a expressão presencial, nem usava a expressão presencial, todos na mesma sala, o encontro que está todo mundo na mesma sala, é, ou então que possa se tocar, sei lá, que diabo que é, mas enfim, obrigado mesmo, agradeço a todo mundo que ficou com a gente, para pedir para divulgar esse encontro, essa prosa, agradeço demais a Mariana e a Letícia, tá, valeu demais, e especialmente para a Cintia, pelo seu belo trabalho, pelo seu belo livro, e eu coloquei aqui, que eu acabei, vocês estavam conversando aí, eu acabei de pedir para eu ler, porque eu fiquei muito interessado, por isso que, pela fala da Cintia, por isso que eu perguntei se tinha essa, essa pegada literária no estilo da escrita e tal, eu particularmente gosto muito, enfim, é isso, obrigado mesmo, de coração, tá, valeu. Boa noite para todo mundo, cuidem-se, cuidem-se. e aí o